MOTUMBACHÉ A TODOS Uma boa quinta-feira aí pra todos vocês Antes de qualquer coisa eu já vou avisar o seguinte Eu não vou mais colocar vídeos no fim de semana no ar Venho tentando mudar a forma de trabalhar aqui da casa Então nos sábados e domingos eu não vou mais pôr vídeos no ar Somente durante a semana Eu quero falar hoje sobre a consulta Como que a gente faz E vou falar também um pouquinho sobre Exu e as forças de Exu Primeiro vou falar um pouco sobre as consultas Eu atendi essa semana um pessoal aí E a menina perguntou pra mim Ah, mas você vai jogar Búzios? O que você vai jogar? Bom, gente Eu sempre jogo primeiro acima de tudo o Búzios Pra mim é um oráculo confiável E que a partir do momento que eu sei fazer a leitura Do jogo, das pedras, do jogo, enfim, das conchas, do Búzios, dos caracóis A partir do momento que eu sei fazer essa leitura A partir do momento que eu sei interpretar o que o orixá vai me dizer Ou quem tá me respondendo Eu não tenho mais o porquê Duvidar Quando eu quero acrescentar alguma informação que o jogo não me passa Aí eu vou pelo tarô O tarô é um pouco mais preciso Porém, eu não tenho tanto domínio em algumas setores, tá? Eu jogo muito bem o tarô de Marcélia, por exemplo Jogo muito bem o tarô de Marcélia Quem tá acostumado a fazer consulta comigo sabe como é que é, né? Mas às vezes eu consulto o das bruxas, tá? Porém, eu vejo aí que o pessoal trabalha muito com cartumante Tem essas cartumante que tem por aí E elas usam outras linhas de baralho Que nem posso te chamar de tarô Enfim, aí é do crédulo de cada um E muita gente vai pelo desenhinho Vai pela interpretação e tal E eu não faço isso Então, se você sentar pra uma consulta comigo Pode ter certeza Que eu vou abrir os Búzios E se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa a mais Aí sim, eu vou ir pra um tarô Mas o Búzio sempre vai ser o mais confiável É o que vai me dizer, inclusive, a entidade que vai trabalhar Porque no tarô não tem como dizer Vou dizer pra vocês uma coisa Analisem só Como é que... Às vezes eu paro pra pensar Eu tenho 15 anos que eu tô à frente de um terreiro 15 anos de feitura Tô com 36 anos de idade Eu acho que eu tenho contato com um terreiro Desde os meus 4, 3, 4 anos de idade Que eu tenho lembranças Que eu tenho lembrança Cresci vendo cartumantes trabalhar Cresci vendo Babalorixá e Alorixás trabalharem Cresci vendo pessoas da Umbanda Vi pessoas de Candomblé E cresci vendo cartumantes Essas que tem nas casas Trabalhando Eu me pergunto o seguinte O baralho O baralho Ele vai ter que muito da Intuitividade do médium O médium vai ter que ser muito intuitivo Não tô duvidando de ninguém Mas como é que às vezes Um baralho vai contar pra pessoa Ah, ele vai vir assim Vai ser assado e tal A coisa que foi feita foi assim E eu digo Meu Deus, mas como é que tá vendo tudo isso Num baralho? Não é possível Então Por isso que a gente tem que ter cuidado Pra quem que a gente entrega As nossas vidas Para serem cuidadas Eu sei porque tem gente Que chega aqui pra mim E diz Olha cara, eu gastei já tanto Tanto Fui numa mulher Ela disse que fizeram um trabalho pra mim Que eu vou morrer tal dia Gente, as coisas não são bem Dessa forma O búzio sim Pode ser muito preciso Nisso sim Aproveitando aí Nessa quinta-feira Eu quero estar falando com vocês Sobre Exu Exu e suas Exu e suas forças Até onde você pode ter Um benefício de ter um Exu Ao teu lado E até onde você pode ter Deixar de ter Este benefício Tá Exu Gente, nós temos que colocar A seguinte situação Do candomblé Nós temos o Exu Como Orixá Exu come primeiro Exu vem primeiro Então Ah, eu quero fazer Uma oferenda Pra Iemanjá Pra me trazer coisas boas Eu quero fazer uma oferenda Pra Oxum Pra me abrir prosperidade Eu quero fazer oferenda Pro Oxalá Pra minha família Amanhã, sexta-feira Dia de Oxalá Ah, eu quero fazer oferenda Pra É Pra Iansã Pra me ajudar Na parte amorosa Tudo isso é possível É Mas Primeiro Tem que ser tratado Exu Porque Exu Come primeiro Eu não tô falando Do Exu Entidade Não tô falando Desse Exu Que você vai num terreiro E abaixa Se é que abaixa Se é que abaixa Desculpa Mas se é que abaixa Toma cachaça Toma uísque Fuma charuta A noite inteira Dá gargalhada E ter quantas coisas Que você quer ouvir Não tô falando Desta Linha de Exu Não tô falando Do Exu Entidade Eu tô falando Do Exu Orixá Tá Então Nós De terreiros De matriz africana Nós que tivemos O ensinamento Antigo A gente sempre Sempre aprendeu Que Exu Vai comer Primeiro Antes de a gente Fazer qualquer Trabalho Na casa A gente vai Tratar Exu Né Quem Quem me acompanha No meu No meu dia a dia Sabe nos domingos À noite Ali Que eu vou Pro cemitério Preparar A entrada Da semana Vou tratar Exu Pra mim Vou fazer Trabalhos Vou tratar Exu Vou Fazer matança Vou entregar Meu bom uísque Meu bom charuto Vou preparar Toda uma oferenda Fazer Uma boa farofa Pra Exu Por quê? Porque Exu come primeiro Pra me preparar a semana Pra que a minha semana Seja boa Abençoada E aí A partir dali Pra mim Começar os outros trabalhos Entendeu? Então Quando a gente fala Fala das forças De Exu A gente tem que ter Muito cuidado Que nem sempre Estamos falando Do Exu Entidade Do Exu Do seu capa preta Do seu seta Encruzilhada Do seu tranca rua Do seu arrancatoco Do seu viramundo Tem tantos Tantos Por aí A gente Tá falando Do Exu Orixá A força Deste Exu É claro Que ela é muito Maior Do que um Exu De Exu Entidade E não tem como Ter consulta Com esse Exu Entendeu? Eu às vezes Eu fico um pouco Abismado Que as pessoas Conseguem consulta Com a Emanjá Tô doido Pra encontrar a Emanjá E conversar com ela Pra saber Algumas coisas Aí E O pessoal Me diz Ah eu fui lá Com a Emanjá Levei uma Uma Levei uma champanhe Tomei Com a Emanjá Nossa Que dádiva Que Que coisa Fantástica Né E a Emanjá Veio E me falou Isso E me falou E tal Quando Nós temos É Em terreiro De candomblé Em terreiros De batuque Em terreiros Assim De matriz De Jeje De chá De De Como é que Vou explicar Pra vocês De matriz Africana De nação Nação de Angola A gente não vai ver Esse tipo de consulta Isso a gente vai ver Em Umbanda Né Na Umbanda sim Na Umbanda Veio esse misticismo E na Umbanda É possível Mas eu até hoje Eu até hoje não tive a felicidade De encontrar Com as forças As forças de Exu Eu estou falando Do Exu Orixá Entenderam Com Exu Orixá Então Nós vamos fazer Um trabalho Calçado Um trabalho Quatro pés É pro Exu Orixá Por isso Quem já acompanhou Os trabalhos Quem já viu Quem já esteve Próximo Aí Sabe Como é que é Os cândigos O ritual A ritualística O respeito Enfim Toda parte aí Que a gente começa Desde Do preparar E limpar As coisas Até a hora De despachar De filar Oubi De bater cabeça E de bater pau Então são coisas Que somente Quem é de terreiro Sabe o que está sendo feito Então é bonito Um cliente Acompanhar Um trabalho Mas é muito difícil Que vai entender A ritualística Porque uma ritualística É uma coisa Mais ao longo Do terreiro Que a pessoa Vai vendo Eu tenho Pessoas que estão Comigo aí Há um bom tempo E que nunca assistiram Um trabalho por completo Por eu não permitir Ou por eu não Achar que não era o momento E pouco a pouco A gente vai mostrando Igual eu venho fazendo Com alguns clientes Conforme posso Eu vou fazendo Os trabalhos De forma Que todos Podem acompanhar Tá Eu vou amanhã Falar um pouquinho Sobre Oxalá Sobre os trabalhos De terreiro Sobre a sexta-feira Porque amanhã É sexta-feira Muita gente diz Que é dia de macumba E tal E aproveito Para ressaltar Vocês Então a partir de hoje Eu não tenho mais Vídeos No final de semana Nos sábados E domingos Não haverá mais Vídeos Tá Eu tô Há um bom tempo Tentando mudar A minha forma De trabalhar Tentando ser Mais Presencial Menos online E eu quero me desligar Um pouco Dessa parte De youtube Tá Eu quero me desligando Me desligando Aos poucos Até chegar Aí a hora De que eu Um ou dois dias Três dias Da semana Eu atenda Presencial Apenas E de atenção Presencial Porque Tem muita gente Que faz Escambalacho Por aí E eu entendo Que tem muito Cliente Que também Não mereceria Levar Um atendimento Digno Porque tem gente Que incomoda Mesmo Tem gente Que acha Que porque a gente Tá na internet A gente tá disponível 24 horas E as coisas Não são dessa forma Então eu vou Pôr ordem Na casa Há muito tempo Já vi falando Gente mensagem Fora de hora E tal Eu vou bloquear E realmente Eu venho bloqueando Meus meninos Tem a hora aqui Pra bloquear Mas eu vou mudar Bastante coisas Aqui Porque tem gente Que Marcam a consulta Vem E hoje ainda Aconteceu A menina disse Ah mas eu vim Mais pra conversar Porque eu gosto De conversar Então eu não fiz Psicologia Eu não sou bom Em conversa Eu tenho um jeito De falar Que um pouco Assusta Um pouco Assim Eu tenho um tom De voz Uma forma De falar E que conforme Tá as coisas Eu vou passando Então as vezes Eu não sou Uma boa pessoa Pra procurar Pra conversar Eu não fiz psicologia Tá bem Então meu motumbaxé Meu carinho a todos Meu mikuyu E que Exu Abençoe Né Laroi Exu Abençoe E prospere No caminho de vocês Axé